Estamos de volta para falar agora sobre a aprovação do projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. A Comissão do Meio Ambiente no Senado aprovou por unanimidade o PL após algumas modificações importantes sugeridas por lideranças do agronegócio, entre elas a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Agora, a produção rural não estará sujeita à regulamentação, algo visto com bons olhos pelo setor, que ao invés de ficar sujeito a sanções, poderá participar do mercado de carbono como um fornecedor de créditos. Práticas que diminuem as emissões, como o plantio direto e a fixação biológica de nitrogênio no solo, por exemplo, poderão resultar em créditos com possibilidade de serem comercializados para criar uma outra renda aos produtores. Para entender mais detalhes sobre esse assunto, eu converso agora com Daniel Vargas, que é coordenador do Observatório de Bioeconomia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Planeta Campo, Daniel. É um prazer sempre participar aqui com vocês. Prazer é todo nosso te receber aqui com todo o seu conhecimento, explicação super clara de todos os assuntos. Então, eu queria que você começasse, então, explicando melhor justamente como a exclusão da agricultura e da pecuária dessa regulamentação do mercado de carbono beneficia o produtor rural, Daniel. Olha, o mercado de carbono é um instrumento regulatório. E, como tal, é uma forma de intervir na propriedade e, portanto, de limitar a economia com um objetivo, que, no caso, é garantir uma transição para práticas ambientalmente mais sustentáveis. Na medida em que o Estado intervém na propriedade e na economia, é como se ele estivesse impondo um custo sobre o produtor ou sobre a empresa. Deixar o agro de fora, portanto, do rol de atividades que são reguladas pelo mercado de carbono é uma maneira de dizer que o agro não será, entre aspas, tributado por uma regra estabelecida pelo mercado de carbono. Perfeito, Daniel. E a gente tem visto algumas críticas com relação a isso, né? Entre ontem e hoje, desde que o PL foi aprovado. Mas a exclusão do setor, é importante a gente dizer, não significa que não haverá redução das emissões, né? É justamente o contrário, não é, Daniel? É haverá mais incentivo para o produtor reduzir. Está correto esse raciocínio? Eu creio que está correto sim, Aelma. Eu acho que é importante compreender um aspecto preliminar. Deixar o agro de fora do ambiente regulatório do mercado de carbono não significa um favor, uma preferência ou um jeitinho para um setor da economia. Significa fazer o que é certo, o que é correto e o que é feito em todas as experiências internacionais de regulação do mercado de carbono. Se a gente for olhar na Europa, por exemplo, que é o modelo de referência para a criação de mercados de carbono no mundo, a Europa não inclui o agro entre os setores regulados, porque entende que existem muitos desafios técnicos para se fazer isso e também entende que isso não é desejável, né? Sob o risco de se criar uma oneração no preço da produção de alimento. Por outro lado, o que faz a Europa e também os Estados Unidos na Califórnia é de tratar o agro como um setor que pode contribuir com a solução dos problemas ambientais se ele incorporar boas práticas na sua produção. E neste caso, e esta é a ideia chave, o caminho não é criar uma ameaça de punição. O caminho é criar um prêmio para reconhecer aquele produtor e aquela produção que faz bem feito. É a rota do incentivo como um caminho para a sustentabilidade em vez de uma rota policial ou mais uma ameaça de punição, que no caso não é a melhor maneira de fazê-lo. Com certeza. Inclusive, faltam ainda, como você bem falou, medidas para a gente conseguir medir o balanço de carbono nas fazendas. Esse ainda é um desafio muito grande no Brasil, né, Daniel? Olha, a ciência da mensuração do cálculo de emissões avançou mais rapidamente no setor de energia do que no setor de produção de alimentos e, portanto, nós estamos ainda numa fase de amadurecimento, de detalhamento e individualização das emissões em cada propriedade. E nós estamos falando aqui não apenas de um jogo científico, mas estamos falando aqui também de responsabilidades econômicas. É superimportante, portanto, ter cautela, cuidado na individualização dessas responsabilidades de uma maneira que possa ser realizada pelos produtores ou pelos agentes que são regulados. Mas existe um segundo argumento, uma segunda razão para se evitar em um primeiro momento uma regulação do mercado do água. É que o mercado de carbono, Iael, é um dos instrumentos de governança do Estado mais complexos e difíceis de operar. De uma maneira, ele garante ou ele organiza o preço da economia. E se o preço subir demais, ele ameaça quebrar aqueles setores regulados. Se o preço cair demais, ele ameaça tornar irrisórias as exigências ambientais. Portanto, garantir que ele se mantenha naquela fase intermediária em que há um bom incentivo para a adoção de práticas sustentáveis, sem que isso gere uma oneração excessiva para o produtor, é um emaranhado muito complexo que costuma funcionar com dificuldades em setores já regulados, como é o setor de energia, mas que não tem uma tradição que não é típico do funcionamento da economia e das decisões do agro. O agro funciona com base na oscilação do mercado e não com base na definição de preços pelo Estado. Por isso, é importante, em um primeiro momento, entender que o papel do mercado de carbono não é para regular ou limitar o agro, mas aqueles setores padronizados, como é o setor de energia. Perfeito. Muito bom, Daniel. Inclusive, tem uma outra coisa nessa regulamentação interessante também para os produtores que é a possibilidade da recomposição de áreas de preservação permanente, de reserva legal, serem elegíveis também para a constituição de crédito de carbono. Essa é uma vitória? Como que isso vai beneficiar os produtores, Daniel? Eu acho que é um imenso avanço na maneira como a gente pensa e organiza a legislação ambiental no Brasil, Há décadas, a gente ouve os produtores rurais brasileiros reclamando que as suas boas práticas, as incorporações de novas tecnologias, toda essa dinâmica de busca da sustentabilidade que é comungada com a busca da produtividade no chão brasileiro, não costuma ser reconhecido nem pelo estrangeiro, nem pelas regras nacionais. Agora, no PL que foi aprovado pelo Senado Federal, finalmente se estabelece ali um critério que diz a reserva legal, a área de preservação permanente e outras incorporações de boas práticas que o agro venha a fazer poderão, mediante regulamentação, vir a ser reconhecidos como um ativo do produtor rural e, portanto, como uma possível fonte de renda, que ainda naturalmente dependerá da maneira como isso vai ser regulamentado ao longo dos próximos anos, mas já é uma janela de oportunidade que abre as portas para aquele produtor olhar para a sua área verde, não como um custo, mas como um ativo que pode, inclusive, gerar a ele uma fonte de renda no futuro. Nada mais justo, né, Daniel? Afinal, a gente tem aí em todas as fazendas brasileiras a composição da reserva legal que na Amazônia chega a 80% da área da fazenda sendo preservada, por exemplo, e os produtores têm ali também os custos para a preservação dessa área toda, não é apenas deixar lá, né, então a gente poder ter esse ativo valorizando todas essas reservas também é muito importante. Agora, uma outra coisa legal aqui que tem, uma outra coisa importante da gente falar também sobre a regulamentação do PL é sobre o comitê que vai ficar responsável pelas regras e avaliações do mercado de carbono. Eu queria que você falasse para a gente quais vão ser os critérios para a composição desse comitê e por que esses critérios são importantes. Ótimo. Na verdade, é uma estrutura de regulamentação, de governança bastante complexa. E são três órgãos combinados que vão atuar na governança desse mercado. O primeiro é uma comissão interministerial, que é integrada por diversos ministros, que dão, digamos assim, a diretriz geral para o funcionamento do mercado de carbono. O segundo é esse comitê técnico que vai propriamente regulamentar exatamente como essa dinâmica de estabelecimento do plano nacional de alocações, a distribuição das metas pelos setores, como essas metas serão cumpridas, que informações serão prestadas, como que vai funcionar o dia a dia. E, por fim, um comitê técnico que orienta com ciência, com conhecimento, para que esses demais órgãos possam tomar as decisões fundadas no melhor conhecimento disponível. Em relação ao comitê interministerial, a lei já designa um conjunto de ministros e é mais de uma dezena de diversas pastas que vão fazer parte desse comitê central. Em relação ao comitê técnico e o comitê de informação científica, os critérios para a sua composição e o seu funcionamento ainda deverão ser designados por uma lei complementar regulamentadora que deve vir após a regulamentação do mercado de carbono. Certo. Daniel, agora para a gente entender de forma geral, quais são as oportunidades do Brasil com relação ao mercado de carbono e como é que essa regulamentação agora destrava todo esse nosso potencial? Olha, Iael, nós sabemos que o Brasil é um país que possui características muito particulares nesse jogo global da transição verde. Nós somos um país que tem um maciço espaço de ativos verdes, de capital natural, que hoje não encontra um reconhecimento econômico no mercado. Esse PL, se ele for de fato, foi aprovado no Senado, segue para a Câmara, se ele avançar na Câmara, a expectativa que nós temos é que finalmente o país comece a abrir as portas da economia para o verde serviço, não mais como ônus, não mais apenas como obrigação, mas como uma vantagem competitiva nacional. Competitiva para aqueles estados e para aquelas organizações que cumprem a responsabilidade e o papel de preservarem as suas reservas, mas também competitivo para empresas e produtores que vão olhar para o meio ambiente como uma oportunidade de ganhar dinheiro e, a partir daí, portanto, também combinar o ganho econômico com o benefício ambiental. É importante dizer, no entanto, que nós estamos aqui nas primeiras milhas de uma maratona, que deverá ter, ao longo dos próximos anos, alguns capítulos fundamentais até que esse jogo comece a operar de fato. Precisará, primeiro, que esse PL seja aprovado pela Câmara dos Deputados e tenha um processo legislativo em curso e nós esperamos que seja breve, mas que pode demorar. A partir daí, existem um conjunto de etapas para a sua implementação e, portanto, nada disso vai acontecer do dia para a noite. Existe um período de estrutura interna dentro do governo de como esse mercado vai operar, de como esse órgão de regulamentação vai funcionar. A partir daí, são estabelecidas um conjunto de critérios e informações que os setores regulados deverão absorver e há um período de test-drive até que isso venha, de fato, a entrar em vigor e o funcionamento no Brasil. Então, eu diria que nós temos aqui pela frente um período de três a cinco anos até que isso, de fato, venha a funcionar. E é importante que seja assim, Yael. Em outros países também é assim, porque esse é um período que nós vamos ajustando os mecanismos de funcionamento desse regime para que, quando ele entre em vigor, ele funcione da forma mais rigorosa e também mais efetiva possível. Perfeito, Daniel. Realmente, o caminho de a gente conseguir valorizar a floresta, valorizar os nossos ativos ambientais é o que realmente vai fazer com que a gente consiga preservar cada vez mais também. Daniel, eu também queria te perguntar sobre quais os setores, então, que estão sendo regulamentados, quais as regras aí com relação a essa regulamentação? Bom, essa é uma bela pergunta, Yael, porque está na base das tensões políticas na Câmara, no debate brasileiro, sobre como exatamente vai funcionar o nosso mercado de carbono. E eu faço aqui uma comparação com o que acontece lá fora para mostrar a opção que foi feita pelo Senado brasileiro. Lá fora, na base do mercado de carbono, está a definição específica na lei das instalações que são reguladas. Então, a legislação europeia, a legislação da Califórnia e até na China, vira e diz, entre todos esses setores da economia, entre todas essas atividades que geram emissões de gases de efeito estufa, esta, esta e esta, especificadas na lei, podem vir a ser reguladas. E, a partir daí, se dá um foco específico, já definido pela norma, a como o mercado vai funcionar. A opção brasileira foi um pouco diferente. O Brasil não especificou na lei os setores regulados, as instalações reguladas. Ele deixou em aberto, apenas dizendo que atividades de produção no campo, ou delas derivadas, no caso do agronegócio, não serão imediatamente ou diretamente reguladas por esta norma. Então, tem uma exclusão. Mas, em relação a quais atividades especificamente entrarão no bojo da regulação, esta será uma definição política e uma definição prática que será tomada pelos órgãos que vão fazer essa gestão. A tendência é que aqueles setores que gerem mais emissões acabem sendo priorizados pelos responsáveis do governo. Tá certo. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você. Com certeza, a gente ficou entendendo bem mais sobre essa regulamentação do mercado de carbono. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço sempre à disposição. Obrigada. O nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap. Melhor solução para enfardamento de algodão. 100% brasileira.